Não adianta eu ter um curso de 100 horas de só teoria, que eu vou lá ficar enchendo a linguiça, com sono, tentando aprender alguma coisa, aí eu vou pro campo de batalha, eu não sei o que eu tô fazendo. Então, bom senso na vida é tudo. Então, eu vou dar exemplos pra vocês. O meu curso é o MDD de Ergonomia, de Análise Ergonômica, ele nem tá com as inscrições abertas, então não é propaganda, é exemplos pra vocês, de verdade. Ele tem 70 horas, é um curso extremamente prático, quem é meu aluno pode falar, pode reforçar ou falar, não, ela tá mentindo. Ele tem 70 horas, é online, e das 70 horas eu diria que fácil, 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 50 horas é prática, tá? Com ele, eu garanto que um profissional consegue se finalizar certinho todas as aulas, participar dos encontros ao vivo, de tirar dúvidas com a turma, comigo, assistir todas as aulas do portal gravadas. Com certeza, ele consegue sair e atuar com a ergonomia e fazer a análise ergonômica do trabalho. Como que eu sei disso? Dezenas, se não centenas de profissionais já passaram por esse processo de ser extremamente iniciante na ergonomia e participar das lives, ler os artigos, dos eventos, dos workshops e fazer o MDD e começar a atuar. Então, assim, não existe uma carga horária, não existe algo assim direto, tá? Mas tem que ter bom senso. Da mesma forma que pode ser que você faça um curso de capacitação e ainda assim sinta que tá faltando alguma coisa, sabe? Eu já fiz vários, gente, vários cursos que foi bem frustrante, assim, pra não usar outra palavra. E que eu saí de lá com mais dúvidas e mais perdida. Mas tem cursos muito bons, tá?